Outra em sound, tenta copiar, um dia você chega lá Desigente eu não aguento Peggy E Yuri Gustavo Respeita o bravo Solta o bumbum que ela me chupou Volta o bumbum que ela me chupou Rebola a barobinha Volta o bumbum que ela me chupou V Tool bom que ela me chupou Volta o bumbum que ela me chupou V olta o bumbum que ela me chupou O ON tá pedindo to doidão eu to maluco O DJ Buff tá pedindo To doidão eu to maluco Solta o bumbum que ela me chupou Solta o bumbum que ela mexe o bumbum 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 Iiii 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 I Rebola a Rapa Novinha Quero ficar surdo Tô tanto bom que ela mexe o bum O WN tá pedindo Tô doidão eu tô maluco O DJ Puff tá pedindo Tô doidão eu tô maluco So doidão eu tô maluco SOLTO O U BEMSCHству Solta o bum que ela mexe o bum 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 Tchau, tchau.